Oi, meus amores! Última atividade de hoje, né? Sexta-feira, atividades de história. Vamos dar continuidade na página 139. E vamos começar já brincando, tá bom? Tem um joguinho aqui na página 185 que começa, tá? Página 185, 187, tá? As barrinhas de ouro. 189, tá? Aqui já é as especiarias. E 191, tá bom? Olha só, tá? Vocês vão recortar, tá? Essas são as cartinhas lá da apostila. A brincadeira é, mercado de especiarias. Com a orientação do professor, reporte as imagens e as cartas do jogo disponível no material complementar. Convide um colega para brincar. Cada jogador será um mercador de especiaria. Divida igualmente as barras de ouro e as cartas entre cada jogador. O primeiro jogador escolhe uma carta e lê as informações sobre o local de origem e as características da especiaria. Se o outro jogador identificar qual é a especiaria da carta, ele ficará com esta carta. Se não acertar, ele deverá utilizar suas barras de ouro para comprá-la. Ganha quem terminar o jogo com o maior valor de especiarias e barras de ouro, tá bom? Então, continuando aqui, vamos à início e à leitura. O Oceano Tenebroso. Para continuar utilizando o comércio entre a Europa e a Ásia, e não pagar tantos tributos sobre as mercadorias transportadas pelo mar Mediterrâneo, os europeus começaram a buscar novos caminhos. O caminho que os europeus tinham sobre o mundo, na época, se restringia às regiões que compunham a Europa, e parte da África e da Ásia, e aos mares que interligavam esses continentes. Isso quer dizer que os oceanos eram lugares desconhecidos para eles, assim como os territórios que ficavam do outro lado dessas águas, Além disso, todo o conhecimento que tinham sobre os oceanos, lugares, mas ainda não haviam estado, era baseado no imaginário de outros navegadores, que contavam histórias, lendas, superstições, como consequências. Os oceanos eram costumeiradamente associados a pensamentos negativos. Muitos desses relatos estavam associados ao ataque de seres marinhos, semelhantes a monstros, que podiam destruir suas embarcações. Outras crenças predominantes na época eram de que os oceanos possuíam abismos em suas bordas, e havia medo de que suas embarcações caíssem neles. Essas crenças eram tão fortes, que até os mapas registravam a presença desses perigos no oceano. Você é o historiador. Os mapas antigos são registros históricos que nos ajudam a compreender só quais conhecimentos os povos que os fizeram tinham em relação aos aspectos geográficos do mundo, como também os valores e as crenças que faziam parte da cultura da época. Faça a leitura do mapa a seguir. Olha só o mapa como que era feito. Mapa Universal do Mundo por Sebastián Moenster, 1550. O que é possível identificar no mapa? Territórios, oceanos, embarcações e monstros marinhos. Olha aqui, monstros marinhos. Territórios, embarcações. Aqui é uma embarcação e outra aqui. Certo? E o oceano, né? Isso aqui tudo é água. Se você fosse um navegador da época e tivesse esse mapa em mãos, como se prepararia para a sua viagem? Como que vocês iam se preparar para viajar? Se vocês tivessem um mapa desse. Tinha que se preparar com armas, mantimentos, né? Porque não se sabia quanto tempo ia ficar no mar. Armas para matar os monstros que viessem dentro do mar. E se caso o barco viesse a afundar, as embarcações viessem a afundar, ter bote para poder escapar. Eu me prepararia assim. Como você se prepararia? Aí vocês vão registrar aqui. Bom? Pinte o quadro que completa corretamente a frase a seguir. O mapa revela que os navegadores da época tinham domínio, medo, em relação aos oceanos. Então, o mapa revela que os navegadores da época tinham medo. Então, vamos pintar esse quadradinho aqui, em relação aos oceanos. Agora, justifique sua resposta. O medo em relação aos oceanos era por conta das crenças que neles existiam monstros, né? Monstros marinhos gigantes, considerado grandes ameaças às embarcações. Eles poderiam destruir as embarcações. Então, por isso que eles tinham medo. As grandes navegações. A necessidade de encontrar novos caminhos em busca de mercadorias na Ásia para comercializar na Europa, além da possibilidade de encontrar novas terras, fez com que os navegadores europeus obtivessem pela primeira vez sucesso ao navegar pelo oceano atlântico. O que foi considerado um acontecimento histórico, dando início ao período das grandes navegações no século XV e XVI. O período das chamadas grandes navegações foi considerado um acontecimento histórico importante quando os europeus passaram a explorar intensamente o globo terrestre. Naquela época, os portugueses destacaram-se e foram os primeiros a se lançarem nessa enfeitada. E não foi apenas porque deixaram de acreditar que nas águas dos oceanos habitavam monstros marinhos, mas sobretudo porque se dedicaram por bastante tempo a estudos de aperfeiçoamento de diferentes tecnologias de navegação. Conheço algumas delas. A bússola foi inventada pelos chineses aproximadamente no ano 100 a.C., mas só começou a ser usada pelos navegadores europeus a partir do ano 1200. Esse instrumento possui uma agulha com ímã que sempre aponta para a direção norte, independente da sua posição. O astrolábio é um instrumento de origem árabe e permite saber a localização por medicação de altura de uma estrela ou do sol, posicionado acima do horizonte. Legal. Caravela é um tipo de embarcação com velas triangulares que permitem manobras em alto mar e velas quadradas que eram impulsionadas pelo vento. Essa característica era essencial para navegar pelos oceanos e para as ponteiras de tempestade. Família e escola. Para os navegadores não se perderem em alto mar, eles utilizavam tecnologias de navegação, como a bússola, o astrolábio e o quadrante. O que você, quando viaja com a sua família de carro para um lugar novo, utiliza algum tipo de tecnologia para não se perder no caminho? Sim. Converse com o adulto de sua família e registre a resposta a seguir. Nós utilizamos o GPS, né, crianças? Ou outros aplicativos de celular para localização e trajeto do mapa. Certo? Quer saber mais? Questão de livro. Marco Polo e sua viagem maravilhosa à China para crianças e jovens. De Janis Herbert, o livro mostra a viagem de Marco Polo ao Oriente, em países como a Turquia, Pérsia, China, Tibete, Indonésia, Sri Lanka e o Império Mungol. Além dos relatos sobre a cultura e a riqueza desses diversos lugares, pelos quais Marco Polo passou, o livro traz um dia de atividades manuais, para ser realizada individualmente ou em grupo. Podem ser feitas tanto em casa quanto na escola. Legal, né? Continuando. O que os europeus encontraram depois do oceano? Vamos ver? Fazendo uso das tecnologias de navegação, os portugueses navegaram pelo oceano Atlântico, em busca de especiarias e outras mercadorias em 1487, comandados pelo navegador Bartolomeu Dias. Os portugueses navegaram pela costa do continente americano, ultrapassando pela primeira vez o extremo sul do continente, que o próprio navegador batizou de Cabo das Tormentas, devido às águas agitadas e à tempestade que enfrentou a nua. Dessa forma, os portugueses conseguiram estabelecer uma nova rota para as Índias, sem ter que navegar pelo mar Mediterrâneo. Ilustração de 1887. As duas caravelas de Bartolomeu Dias, São Cristóvão e São Pantaleão. Ao retornar para Portugal, Bartolomeu Dias relatou o feito ao rei, Dom João II, e decidiu mudar o nome do Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Os espanhóis, por suas redes, financiaram, em 1492, a expedição de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que também buscava o caminho para as Índias. Mas, diferentemente dos portugueses, Colombo propôs navegar no sentido do mar aberto, em direção ao oeste do Oceano Atlântico. Foi o que ele fez. Em 12 de outubro daquele mesmo ano, Colombo deparou-se com terras que, a princípio, acreditou ser as Índias. Mas, era, na realidade, uma ilha que fez parte do atual território da América Central, chamada pelos povos nativos de Guanahane. Guanahane. E, depois, batizada pelos espanhóis de Ilha São Salvador. Desde então, essa data marca o acontecimento histórico da checada dos europeus das terras, que mais tarde receberam o nome de América. Quando Cristóvão Colombo retornou para a Espanha, os reis lobos tentaram garantir a posse dessas novas regiões encontradas. Eles recorreram ao Papa Alexandre VI, que publicou um documento chamado Intercaeteira, que estabelecia uma espécie de linha imaginária, que dividia tantas terras descobertas com as que ainda, por descobrir. E tornar-se posse dos reis da Espanha, mesmo elas sendo habitadas por diferentes povos nativos. Cristóvão Colombo, que, com a ajuda divina e a maior das diligências, voou pelo mar oceano e descobriu certas ilhas. Muitos remotas e mesmo continentes que até então não eram conhecidos por ninguém, onde viviam muitos povos em paz, tal como relatos sem roupas e sem comer carne. Papo Alexandre VI, Intercaeteira, 4 de maio de 1493. Papo Alexandre VI, Intercaeteira I, Stephen R. Brough, 1494. O Tratado de Tordesilhas, a flagia de Casa das Letras, 2011. No entanto, os reis de Portugal, que também investiam fortemente nas navegações, não aceitaram esse documento para resolver o conflito de interesse entre a Espanha e Portugal. O Papa refez a divisão. Estabelecendo, em 1494, o Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras encontradas por Cristóvão Colombo e as que ainda seriam encontradas entre a Espanha e Portugal. O Planisfério Cantino é um importante documento cartográfico que foi produzido em 1502 por um português cuja identidade não se sabe e representa a maneira como os europeus enxergavam o mundo, após o início do período das grandes navegações. Nele, é possível visualizar a linha de demarcação acordada entre portugueses e espanhóis, no Tratado de Tordesilhas. Olha só, gente. Aqui, então, é o Tratado de Tordesilhas. As linhas imaginárias. Atualmente, o Planisfério Cantino é mantido na Biblioteca Universitária Estense, na Itália. Interessante, crianças, as histórias. Nós vamos encerrar aqui, meus amores, as atividades de história. Responda as perguntinhas que tem. Eu fiz para vocês. Tá bom? Manda a fotinha. Se tiverem dúvida, mandem perguntas. Beijo, meus amores. Um ótimo final de semana para vocês. Que todos descansem bastante. Aproveitem bastante. Domingão aí de eleição. Vamos todos exercer nosso direito. Vocês, crianças, não. É que vocês não votem. Só os papais, mamãe, irmão mais velho, primo, tio, tia. Todos. E domingo, então, eu mando a correção para vocês. Ok? Antes de eu ir votar. Tá bom? Beijo, meus amores. E até domingo. Tchau. Tchau.